Um dos cartões postais mais conhecidos do Rio de Janeiro em sintonia com as Olimpíadas. A Lagoa Rodrigo de Freitas recebeu hoje o primeiro dia de provas do evento teste de canoagem de velocidade. Veja como foi. Os atletas disputaram milésimos de segundos para alcançar as primeiras posições nos rankings das diversas provas que aconteceram na manhã desta sexta-feira na Lagoa Rodrigo de Freitas. A canoagem de velocidade é uma das modalidades dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o evento teste serviu para pôr à prova a estrutura montada e o sistema de controle de pontos. Até domingo, cerca de 150 atletas de 29 países devem participar. Fernando Pimenta, atleta de Portugal, conta o que achou do local da competição. Estou a gostar. Esperava um bocadinho mais quente e mais sol, sem dúvida. Mas agora penso que temos que nos focar na competição e depois de competir podemos pensar em usufruir mais um pouco do Rio de Janeiro. Além de conhecer a Lagoa, os atletas puderam sentir o clima da cidade nessa época do ano, que é próxima das provas olímpicas do ano que vem. O vento, por exemplo, é algo que interfere muito na canoagem. O brasileiro Celso Oliveira participou da prova já de olho nos Jogos de 2016. Ele recebe Bolsa Atleta do Governo Federal e conta que o apoio dá tranquilidade para se dedicar ao treinamento. O Bolsa Atleta hoje é o maior patrocínio governamental do mundo. Então, com certeza, sem esse apoio do Ministério do Esporte, eu não estaria onde eu estou. A canoagem também conta com atletas que estão entre os melhores do mundo, como Isaquia Souza, e recebem o Bolsa Pódio, auxílio que beneficia os atletas com mais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos. A gente tem o Bolsa Atleta, desde quando a gente começou a participar de canoagem. Mas o Bolsa Atleta Pódio começou em 2013, com os resultados de 2013, começou a ganhar em 2014. Desde aí, começamos a ganhar certinho do Ministério do Esporte, nunca faltou nada. Se não fossem eles, eu acho que a gente não estaria mais terminado. A Lagoa Rodrigo de Freitas vai ser um marco na história das Paraolimpíadas. Os Jogos do Rio de Janeiro vão ser os primeiros a receber a modalidade da paracanoagem, que também vai ser realizada aqui. A paisagem promete inspirar a estreia dos atletas. Para a gente que é brasileiro ainda, a gente ter uma forcinha no povo aí vai ajudar bastante e ser inesquecível.